Ele não para, não para, não para não Olha o maloca chegando na favela Na maior tranquilidade Com toda humildade Comprimenta os mano da quebrada Moleque novo, suavão Desde menorzão Na vida do crime por falta de opção Até hoje tá andando firmão Graças a Deus, de pé no chão Fumando um balão Jogando fumaça pro ar Deixando o problema da vida passar Graças a Deus, de pé no chão Fumando um balão Jogando fumaça pro ar Deixando o problema da vida passar Ele não para, não para, não para não 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 Com toda humildade, comprimenta os mano da quebrada Moleque novo, suavão, desde menorzão Na vida do crime por falta de opção, até hoje tá andando firmão Graças a Deus, de pé no chão, fumando um balão Jogando fumaça pro ar, deixando o problema da vida passar Graças a Deus, de pé no chão, fumando um balão Jogando fumaça pro ar, deixando o problema da vida passar Ele não para, não para, não para não DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Ele não para, não para, não para não De pé no chão, fumando um balão Jogando fumaça pro ar, deixando o problema da vida passar Graças a Deus, de pé no chão